Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, antes do vídeo começarem ou subscrevam o canal, passam-lhe as minhas redes sociais, enfim, no Instagram e no TikTok, e é isso, e o que é que eu trago hoje, a provar doces diferentes, que com certeza é um dos vídeos que vocês gostam mais, vocês colhem isso tudo, fora doce, olha isso, não tem aquela pilha, que é um grande pilha, isso aqui é para brinquear, mas isso aqui é bem legal, mas o Nuno ainda não deixa para o Nuno brinquear, não é o único mais claro, ela já para, o melhor destes, vou te ver, tem este aqui, que eu não coloquei em mim, ele nem esquece de por aqui ele vai brilhar, está a gosto, olha, o livro de desenho dele, e isto é um rolinho, supostamente, isto que é tipo um cérebro, que é de passar na língua, isto também é um rolinho, supostamente de passar na língua, isto aqui, não sei explicar o que é que isto é o certo, mas já vocês conseguem, isto parece para super, vejam-lhe, eu a falar de um doce, ele a falar de outro, nós não vamos chegar a lá dinheiro, e isto aqui tem, isto até para exprimir, para a vossa boca, isto aqui está a se explodir, estou fazendo muita pressão, e supostamente é de... o Nuno quer fazer vídeos onde eu apareço a abrir pacotes de cartas de pokémon também, o que é que vocês acham, vocês querem ou não querem? tem este tipo uma goma, estão a ver, e nem uso este dedo, que isto aí está horrível, está a sair, não é? tem um mini hambúrguer de... um mini hambúrguer, deve ser de goma, de certeza, claro olha, e nós temos isto aqui, que é uma rolinho, praticamente parece uma rolinho, porque tem vários pequinhos para provar, e tem vários, tem de maçã, de morango, e de blueberry mas este cheiro é um bocadinho de ósse, pela cara do velho e depois da mente é tudo ósse e isto aqui que é tipo um biberão quero ver, estava a dizer mas este talvez é uma daqueles... mas alguém me interrompeu e tínhamos isto do saquinho, que eu não sei o que é, mas que a gente já vai descobrir porque não abri até luz também só comprei isto aqui à conta, não sei o que e ela só faz pessoas, ela não sabe fazer isso isso é uma pastilha, será? ah não é? é duro, muito duro mesmo mas é saborável mesmo? parecia isto, parecia aquele homem e o Rikimoso aham parece um... um crazy mesmo se chama-se Dr. Serro parece ser óbvio eu não me ajudo ó cuidado-me não é caso que se for uma pastilha, acho que vou colar dentro de outra vez e eu aqui meia hora para dar uma pastilha, acho que é claro é legal é legal então, você precisa abrir... abre eu tive o dinheiro é legal calma, parece que eu quero ver ele não posta na câmera olha parece para você, é um gombs com tudo isso é um merda é mal não é uma coisa que eu acho é tipo... é tipo um suio não sei querido mas esta é uma ordem na garganta estás mal que querido não mas isto é uma ordem na garganta mas é bom e olha que só tem uma trinquinha para canelha é nada demais uma garrafa de água mas pausa corta não queres água? não já viu vamos ver vamos ver isto daqui queres água? eu estava a brincar ela está a serra de mesa porque está nas câmeras está bem entendo e isto é o que pode ser a mente da luz amor deixa eu ver que senão vais rebentar os dentes é sempre a mesma coisa é sempre a mesma coisa e a gente está na cama olha a minha pijama não eu ainda estou a prestar a gente está na cama porque isto agora melhor se pode porque está a gravar com os teus confortável e eficaz e eu não estava a lembrar não sabia não sabia se eu ia trazer uma cenoura para uma cenoura não uma tesoura é que é para o cenário para o site de gravações já tiraste-se está bem parecido e o banquinho já vai sair daqui é só o plástico então pode vir alguma coisa mesmo e isto está cheirando bem doce e isto sai e isto sai mas esta luz também deixa-me que hoje não se aguenta muito tempo agora a ver vou cá é o teu primeiro acho que isto que está a sair aliado ah está normal está bem pronto não isto está a meia hora e a lambinha isto rolou nem sequer anda não sei mas não é ácido amor não fazia que pegue de cima já sabe não é ácido mas ele é horrível de provar não é não se sente-se por causa de já agora vamos ver este e estou muito curiosa por este é a tua primeira é sempre é boa já está é 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 E que bem-te é duce! Esqueceu e olha como é que ficou! Chegou! Eeeh! 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 What? Não! Não é saboroso! Chega para falar outra vez! Só que tipo um gosto quer experimentar outra vez! Chega aí! Não é duce! É ásse! Uhum! Uhum! Isso é por aí! Por aí é boa! Olha boa! Eeeh! Aperta! Esse é um grande não! Não é duce! Vocês querem sentir o ácido? Para quem quer saber se ácido é ótimo! Tem um sabor! É acidíssimo! É ácido! É bom! Adorei! Gostei mesmo! Vou experimentar isto! Eu não sei o que é! Eu acho que isto é doce! É! Olha as pastilhas! Dacavas! É aí! Eu comei uma! Entretanto nós vamos provar este mini hambúrguer de... Este mini hambúrguer! Eu vou tentar dar uma dentada no meio disto tudo! Para saber! Não sabias trazer! Não! Isto sabe o que é? É o pão! Alface! É o pão! E isto é para ser a carne! Não é um tomate seguinte! É um tomate! 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 Ele vai que espelho! Ele que espelho! Muito bom! Este é dia piadas! Só o mês mesmo! O que eu tenho que fazer? Porque a seguir os doces são estacém! São estes mesmo que vêm em bonecos de bonecos! nos chinos! E foi o que eu tinha deito! Eu tinha já arrebentado com este! Dá-me um dulce! Mas é aqui que faz as pastinhas aquelas padrão de bonecos! Olha! Apanhei uma estrelinha! Mas isto é o sabor destes doces! Eu digo mesmo! Pois disto tens os lentes bons! E cá apanhei um coração que... Vou experimentar o rolinho que eu não queria experimentar muito! Meio ouro rolinho! Sério! Primeiro! É azul! Mas é doce! Não é ácido! Eu gosto dos ácidos! Ele pinta a língua do azul! Ahn! Você vai fazer natal! Um peço de selva! Só fazer! O pinto não é pouco! Mas é doce! A piada será a separar de espórdula! Não precisa ser globo! Este deve ser o pior, é que ele tem uma língua de fora, mas pode não ser ósseo, posso experimentar vou provar isto de blue, rasberry, rasberry, percebeu? primeiro eu vou provar, porque eu não lhe provo, ele não tem reação não é, não é assim e ela diz que não tem reação e quase que negrei ela fez a propósito, ela ainda não teve reação eu vou assistir, não sei, estou quase cheiroso eu adoro isto faz-nos ter reação não 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 é isso que eu vou fazer agora? não 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 é pior! Para isso! Amanhã eu acordo com uma... Uma dúvida! Não é para rei! Não é para rei! Ou com coco, o que é isso? Até o meu olhar! Isso é para isso, mas deu pior! Muito para quem goste! Prova! Primeiro que você tem um pouco bom! Deixe-me pôr! Olha gente! É verde isto! Melhor até agora! É bastante bom! Prova-me! Faz a história! Ele está... Ele está... Mais suave! Mais suave! Nossa! O que é isso? Mais suave! Eu aconselho muito quem gosta de coisas ácidos estes dois! Mais suave! Não é que seja muito bom, mas... Não é suave! Ai, abriste-o! Ai, abriste-o! Ai, abriste-o! Para que custe? Já abri, madame! É um dinossauro! Um dinossauro bem estranho, mas... Parece que eles pegam monstros! Que a gente não recebeu! Ah, hum! Nossa! Será que é o plástico? O que é? Eu comei as patinhas dele! Hum... Sabe a goma normal! Hum... Tem muita coisa! É melhor que o hambúrguer goma! Como amor! É melhor que o hambúrguer? É! É... e temos este, vamos provar no Tik Tok, não é? porque não se vai deixar tudo para aqui então se vocês querem ver, é só vocês irem lá no meu Tik Tok, carregarem e lá ver o vídeo, tá bem? eu já estou aqui toda a assa, se vocês lhe veem os olhos tudo assim mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é um vídeo simples, rápido mas vocês gostam, vocês comentem se vocês querem mais, porque de onde vem estes doces, tem muito mais doces, está bem? então é só vocês irem para ir lá comprar para fazer o inferno, não para ele gravar como é que também porque tem piada ele provar os doces, não só eu, tem eu também piada, mas com o Nuno dá um pedacinho de mais então aproveitem para as minhas redes sociais, tchau e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!